A gente feliz por a primeira convocação do Felipão, a gente poder estar na convocação, para a gente isso é muito importante e para mim jogo especial, porque é onde consegui minha primeira Champions League com o Barcelona e também voltar para jogar um jogo especial como esse, Brasil e Inglaterra, então acho que para a gente é sempre especial estar voltando dentro da seleção brasileira e temos que continuar, dar sequência no trabalho. Sabemos que a filosofia do trabalho do Felipão com o Mano são diferentes, mas temos que estar com o grupo fechado para que as coisas dentro de campo saiam da maneira que a gente quer.